Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder a pergunta que mais vem aqui no canal. Dá pra colocar leite na Dolce Gusto? Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, afinal tem tanto vídeo sobre café e todos eles são pra te ajudar, então tá valendo a tua inscrição. E se já é inscrito, já deixa o gostei de cara nesse vídeo. Vamos lá então, essa aí é disparada a pergunta que mais vem aqui no canal. Posso colocar leite na cafeteira Dolce Gusto? As pessoas perguntam se pode colocar leite no reservatório de água da Dolce Gusto. Cara, eu fico pensando, se fosse possível, ou se fosse viável, ou se fosse interessante, ou se fosse uma solução prática e muito funcional, a empresa já liberaria pra você utilizar aqui, ela não precisaria fazer uma cápsula de leite. Como existe. Você já poderia colocar aqui. Ela não colocaria o leite em pó, enfim, daria opções. A empresa não faz isso pra ganhar mais de você, ou pra roubar você, ou pra extorquir você. Ela faz porque é mais viável, funciona melhor, vai dar menos manutenção. Se você colocar leite aí dentro, é importante eu mostrar, eu sempre gosto de falar sobre isso. É uma pequenina agulha. É uma agulha, vou baixar até aqui, que baixando você vai enxergar, uma pequenina agulha que injeta água dentro da cápsula. Então nada de colocar leite, porque vai encrostar ali dentro. Mas Marcos, eu passo água depois, limpo, não sei o que, em algum momento vai ficar um resquício, vai azedar lá dentro, pode dar um gosto de azido, pode estragar o seu café, vai te dar uma dor de barriga talvez depois. Enfim, evita, não coloca leite na cafeteira do Outigusto, sem falar que vai perder a sua garantia totalmente. Posso adoçar água, também não, não coloca açúcar na água, que vai ficar aquela nhaca dentro. Adoça depois, quando a gente vai numa cafeteria, eles também não adoçam o café na hora, você adoça depois, então não inventa, não inventa. Ah, não é só você que teve essa ideia, muita gente tem essa ideia, mas não é o melhor, vai estragar a sua cafeteira. E esse vídeo eu podia dizer, responder em 5 segundos, só não. Mas eu gosto de vir, explicar, mostrar, enfim. E calma, eu vou te dar uma solução também, vou te dar algumas ideias que você pode fazer e é o que eu adoto. Eu sei que muitas pessoas perguntam isso e agora sim, eu compreendo vocês, porque eu também penso um pouco assim. Perguntam isso porque, se eu vou comprar uma caixa de cápsula que é de leite e de café, ela vai ter suas 12 cápsulas ali dentro, porém eu vou poder fazer apenas 6 cafés. E eu paguei talvez 30 reais nessa caixa de cápsulas, então cada café vai me custar 5 reais. Isso talvez seja um valor bastante alto. Então, se eu comprar uma caixa só de café e eu utilizar o leite separado, eu vou ter 12 cafés aí, o preço vai baixar pela metade, já fica um pouco mais viável. E normalmente as de cafés, algumas vêm até mais unidades ou são mais baratas. Então também tem essa questão de redução de custo. Ou se eu estiver utilizando uma cápsula reutilizável, que eu coloco o café já moído ou o café na hora para colocar dentro dela. Que outra forma, Marcos, eu posso utilizar leite na bendita do antigusto, não querendo utilizar a cápsula de leite. De outra forma, me dá uma solução. Calma, vou te dar uma ideia. O que é o que eu faço, é super simples, tá? Mas é o que eu faço. É uma solução talvez para você. Coloquei na altura aqui já e o que eu fiz? Eu peguei leite e aqueci no micro-ondas. É a solução que eu encontro. Eu quero aquecer de outra forma, é uma opção. Já tenho leite na minha xícara, então o que eu vou fazer é só colocar a cápsula do café. Mas Marcos, dá trabalho, vou ter que aquecer o leite igual, enfim. Gente, mas é uma solução, é uma opção para você. E outra coisa, vai ficar bem bonito. Dica básica, dá aquela erguidinha e ele vai parar de pingar. E pode ver que ficou bem bonito, inclusive deu a divisão aqui, utilizando o leite e o café, então, que foi feito aqui da cápsula. Como se eu tivesse utilizado uma cápsula de leite, enfim, até fica mais gostoso porque não é leite em pó. Ah, isso também já perguntaram. Você pode colocar leite em pó na água aqui dentro? Também não, gente. Nada, é só água. Inclusive, se recomenda que utilize apenas água mineral ou água filtrada. Nada de água normal da torneira porque pode conter muito cloro e vai acabar criando cristais e oxidando dentro também. Então, é importante cuidar um pouquinho se você puder utilizar água mineral ou água filtrada. Então, Marcos, pode utilizar leite na cafeteira do Outigusto? Não. Mas, tem uma solução.